Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trouxe pra vocês meus top 10 perfumes de baunilha da minha coleção, tá? Na verdade não foram somente 10, eu trouxe 12, tá? Porque eu peguei os top 10 e coloquei mais duas menções honrosas porque realmente, gente, baunilha pra mim é um ingrediente essencial pra perfumaria. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada pela nota de baunilha, eu acho que a baunilha traz um calor pra fragrância, traz uma certa sensualidade, deixa o perfume um pouco mais, vamos dizer assim, interessante, porque a nota de baunilha, ela tem esse poder de trazer o lado mais gourmand pra o perfume, trazer aquele lado que lembra até comida, que seja uma coisa até um pouquinho mais comestível e isso é uma coisa que atrai, é uma coisa que atrai muito, a gente sempre fez umas comparações assim, geralmente quando o perfume não tem uma nota de baunilha e quando ele tem a nota de baunilha, com certeza o que tem a nota de baunilha, ele vai ser considerado um perfume muito mais sexy, um perfume muito mais sedutor, um perfume até um pouco mais afrodisíaco. Quanto os que não tem nota de baunilha, eles acabam sendo perfumes mais tranquilos, mais fresquinhos, assim, às vezes nem tanto, mas assim, não trazem tanta sensualidade quanto os perfumes que contêm a nota de baunilha. Eu trouxe pra vocês os 10 perfumes que eu mais amo aqui da minha coleção que contém essa nota de baunilha e duas menções honrosas. Fiz anotações aqui do nome deles e de todas as notas pra que eu não me perca, ok? Então, se vocês me virem olhando aqui pra baixo é porque eu tô dando a minha pesquinha, porque, minha gente, é nota que não acaba mais e eu vou acabar me perdendo. Vou começar com o meu favoritíssimo, assim, a baunilha mais gostosa que eu já senti em um perfume. Primeiríssimo lugar pra essa baunilha, que é o Manifesto do Yves Saint Laurent. Então, todas as vezes que eu falo sobre esse perfume, eu sempre digo a vocês que é a melhor baunilha que eu já senti na minha vida, sem sombra de dúvida. Esse daqui, além de ter a baunilha mais gostosa, ele vem com uma baunilha que não é tão, vamos dizer assim, comestível. Não é aquela baunilha tão gourmand, de cupcake, dessas coisas, não. Ele traz uma baunilha mais perfumada, é uma baunilha mais trabalhada, uma baunilha um pouco mais sofisticada. Eu só consigo usar esse perfume mais em épocas de frio, porque eu acho que ele combina muito mais. Quando tá em época de calor, eu acho que ele fica um pouco over. Deixa eu dizer as notas dele. Ele tem groselha preta, bergamota, notas verdes, jasmin sambac, lírio do vale, baunilha, fava tonca, sândalo e cedro. O cedro deixa ele um pouquinho mais amadeirado no fundo. Mas o sândalo, a baunilha, deixa ele assim, sabe aquele perfume macio, gostoso, meio cremosinho? Esse é um perfume que, além de ser sensual, eu considero ele bastante sofisticado. Então, esse aqui é o primeiríssimo lugar. Eu não vou fazer resenha de todos os perfumes, não, tá, gente? Eu vou mostrar apenas os perfumes que eu considero as melhores baunilhas da minha coleção. Falar um pouquinho sobre eles, o que é que eu acho, qual situação que eu acho que combina e assim vai. O segundo que eu vou falar pra vocês é um que eu acho extremamente sexy. Ele é sensual, ele é afrodisíaco, ele é incrível e eu acho que ele tem uma baunilha gostosa, mas se não tivesse a nota de café, ele ficaria enjoado. E eu tô falando do black opium ou de parfum. Eu acho que se não tivesse essa notinha de café preto, ele talvez ficasse enjoativo demais. Esse é um perfume, gente, que eu acho muito sensual, muito mesmo. Esse daqui combina com aquela, como é que a gente chama, date night, né? Aquele dia, aquela noite de encontro, que você vai sair com o seu amor, que você quer seduzir, que você tá usando aquele vestido vermelho ou aquela roupa mais decotada, sabe aquela coisa assim bem sensual mesmo? Tá usando um salto, uma maquiagem bonita. Ele vem com esses brilhos aqui assim, ó, tudinho. Então, é um perfume mais noturno, é um perfume mais sensual, é um perfume que traz aquela aura um pouco mais envolvente. Tem uma baunilha super deliciosa, porém, se não tivesse essa notinha de café, eu acho que ele ficaria um pouquinho mais enjoadinho. Ele tem notas de pera, ele tem pimenta rosa, flor de laranjeira, café, jasmin, amêndoa amarga, que também dá aquela quebrada. Ele tem alcaçuz, baunilha, patchouli, cedro e madeira de cachimê. Sensualíssimo. Envolvente delicioso. Eu acho que super, super combina pra aquela noite de um encontro que você quer marcar, que você quer causar uma excelente primeira impressão. Ou se você já está com a pessoa, você quer ficar completamente inesquecível, pode apostar no Black Opium. O terceiro que eu vim trazer pra vocês é um perfume que é até um pouco mais óbvio, vou dizer assim, porque ele é puro caramelo, com baunilha, com notas atalcadas. E eu tô falando do Prada Candy, da Prada. Esse daqui, gente, não tem nem o que dizer muito, porque eu acho que esse até é um perfume um pouco mais jovem. Eu acho que ele não é tão, vamos dizer assim, sensual como o Black Opium. Eu acho que ele é mais playful, vamos dizer assim. Mais jovem mesmo, aquele cheirinho de caramelo, com baunilha, com essas notas atalcadas. Tem umas notinhas um pouco amadeiradas também aqui. É um perfume que é bem doce, tá? Ele é bem doce, porém, ele traz aquela coisa mais alegre. Ele não é um perfume, ele é sensual, mas aquela sensualidade leve, sabe? Não é uma sensualidade óbvia e adulta, vamos dizer assim. É uma sensualidade mais, assim, menina, mais tranquila, mais, assim, vamos dizer, um pouco inocente. Ele é delicioso e eu acho uma baunilha incrível aqui o Prada Candy. O próximo que eu vou falar pra vocês é um da In The Box, que eu fiquei completamente louca com esse perfume, que é o Delicious Vanilla. Gente, já tá na cara, Delicious Vanilla. Ele é inspirado no Vanilla Cake, de Montau. E o que que eu posso dizer, gente? Ele tem cheiro de bolo de baunilha, é bolo de baunilha. Esse daqui, diferente dos outros que eu mostrei, ele é praticamente uma receita de bolo. Ele é incrível. É um cheiro de sobremesa, ele é... Hum, fica da água na boca, calma. Ele é absurdamente incrível. Inclusive, é o perfume que eu estou usando agora. Sério, não, tem que passar ele de novo. E quando eu fui pensar em gravar esse vídeo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi esse perfume. No... Gente, imagine... Bolacha ou biscoito, não sei como é que você chama. O Waffer de morango. Pronto. Senti o cheiro dele. Ele tem cheiro lácteo, ele tem leite, ele tem... Ele tem morango, ele tem bagas vermelhas, frutas vermelhas também. Ele tem nesse perfume, deixa eu dizer mais. Ele tem, tá dizendo aqui que ele também tem merengue, leite, baunilha de Madagascar, frutas vermelhas, caramelo e amêndoa. Gente, é uma receita. É uma receita. Simplesmente é um perfume extremamente doce, extremamente abaunilhado. É cheiro de bolo de baunilha com toques de frutas vermelhas. E, pra mim, ele remete muito a cheiro de Waffer de morango. Se você gostar daquela bolacha, você vai amar. É isso daqui. Isso daqui. Esse é extremamente gourmand. É um perfume que eu acho que combina mais pra dias frios. Por exemplo, agora está chovendo. Eu acho que super combina pra esse clima de chuva. No verão, ele pode ficar muito pesado e altamente enjoativo. Esse é um perfume que você precisa tomar cuidado na hora de usar, porque nem todo mundo vai conseguir entender ele. Vai gostar. Porém, eu acho absurdamente delicioso. Eu acho que a baunilha dele é incrível. Dá vontade de você comer, gente. Dá água na boca, com certeza. Então, mais um super indicado aqui, que é o Delicious Vanilla. O próximo que eu vou falar pra vocês é um Body Spray, Body Splash, que é o da Victoria's Secret, que é o Vanilla Lace. Gente, isso aqui é puro, pura baunilha. Isso, pra mim, só tem o quê? Baunilha e almisca. É isso. Não tem muito o que falar, não, aqui. Gente, cada vez que eu sinto o cheiro desse perfume, mais eu me apaixono por ele. Mais eu me apaixono por ele. Não. Esse daqui já é antigão. Eu tenho esse frasco desde 2011. E o cheiro continua exatamente o mesmo. A fixação, claro, de um Body Spray, né? Não é aquela fixação que você vai esperar, que vai passar seis horas, sete horas, oito horas. Não. Ele tem uma fixação de Body Spray, mas é... Sem sombra de dúvidas, perfeito. Um dos meus favoritos da Victoria's Secret é o Vanilla Lace. E tem o Ember Romance também, que eu gosto. Mas esse daqui, gente, é almisca e baunilha. Ele é quente, ele é envolvente, ele é sensual, ele é absurdamente incrível. Incrível. Ai, meu Deus do céu, é muito boa. Tô aqui, envolvida por essas baunilhas incríveis. O próximo que eu vou falar pra vocês, claro, que tinha que estar nessa lista, que é a minha poção do amor. Meu Hypnotic Poison, que, claro, ele também tem essa nota de baunilha, que me deixa completamente alucinada. Esse é minha sobremesa de coco, ameixa, damasco. Ele tem tuberosa, ele tem amêndoa. Você acha que, não me engano, ele tem amêndoa. Deixa eu ver se ele tem amêndoa. Tem amêndoa, tem a baunilha, ele tem, também tem rosa, ele tem lírio do vale, ele tem jasmin. Gente, eu não tenho nem mais o que falar do Hypnotic Poison. Ele é a perfeição. Esse perfume já está na minha vida há muitos anos. Muitos anos. Eu acho que, não sei, desde antes de eu ter o canal, eu abri o canal em 2010, desde antes disso eu já usava o Hypnotic Poison. E, gente, é amor. É amor demais. A baunilha dele misturada com a fava tonka, sabe, com essa coisa bem cremosa no fundo, com a amêndoa, com esse coco, com a ameixa, com a tuberosa, com o jasmin. Gente, ele é absurdamente delicioso. É quase que uma sobremesa com uma calda quente, assim. Ele é incrível. E, com certeza, tinha que estar na minha lista, né? O próximo que eu vou falar pra vocês é um Danuan Cielo, que eu sou apaixonada. Até fazia um tempinho que eu não usava ele, mas eu vou botar ele até pra uso mais. Que é o Pear and Vanilla. Que é o inspirado no Label de Jean Paul Gaultier. Ele tem notas de pera, bergamota, notas florais, couro, baunilha, vetiver, amba e almisca. É delicioso. Oh, meu Deus do céu. Gente, é absurdo. A nota de pera com essa baunilha, com essas notas verdes que ele tem. Ele se transforma num perfume que não é tão óbvio assim, sabe? Você sai com essa nota frutada, passa pra um corpo até um pouco mais esverdeado, quase como se tivesse umas folhas, assim. E vem com esse fundo cremoso da baunilha. Gente, é incrível. E a nota de baunilha com pera, realmente, Pear and Vanilla, é isso aqui. É o que mais sobressai na minha pele. Esse também é um perfume que eu acho bem quente, porém, eu acho que ele também pode ser usado no inverno, na verão, primavera, outono, se você souber usá-lo direitinho. Por exemplo, no inverno e no outono, eu acho que até durante o dia ele fica bom. Primavera e verão, acho que à noite, ele combina mais. Mas é absurdamente delicioso e esse daqui também muito, 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 muito indicado. O próximo que eu vou falar pra vocês, o número 8, ele tinha que também estar aqui, gente, porque também é uma baunilha que eu amo. E é o Fairy, inspirado no Delina, de Parfum de Marley. Meu Deus, como não colocar esse perfume? Que delícia. Esse daqui, a baunilha dele, ela não é tão óbvia. Ela é uma baunilha mais mesclada com essas notas mais florais que ele tem. Ele abre com essa nota de lixia, com o Rui Barbo. Ele tem a rosa turca, ele tem peônia, ele tem até um pouquinho de incenso também misturado aqui no... Junto com a baunilha. Mas a baunilha dele é o que deixa... Acho que é o que fecha o pacote. Ele traz essa baunilha que, sabe, fecha o pacote bem direitinho, assim, que deixa esse perfume mais cremoso, mais redondinho, mais macio. Se não tivesse a nota de baunilha aqui, ele seria um perfume mais aberto, mais floral, até um pouco mais suave. Não seria um perfume tão, sabe, assim, envolvente. Talvez ele ficasse faltando alguma coisa. Mas a nota de baunilha tá aqui pra fechar o pacote e, com certeza, o Fairy tá indicadíssimo. E, seguindo nessa linha, eu trouxe também o Mystic Fairy, que é o inspirado no Delina Exclusive. E esse daqui, a nota de baunilha é bem mais perceptível. Ele também contém essas notas de lixia, ele também tem a rosa turca, mas ele traz incenso, ele traz oud, ele traz uma baunilha um pouco mais quente. Ele não é tão floral, tão, assim, dia a dia como o Delina. Esse daqui é um perfume um pouco mais pesado, um pouco mais doce. Deixa eu dizer as notas dele. Ele também tem lixia, pera, bergamota, rosa turca, oud, incenso, baunilha, amba e notas amadeiradas. Mas eu acho que, entre o Fairy e o Mystic Fairy, esse daqui, ele é mais inverno e, talvez, até um pouquinho do outono. Mas eu acho que ele é bem mais inverno e ele é bem mais pesado. Ele traz essa nota de oud, essa nota com a baunilha, assim. Então, imagina um perfume que vem com essa tonalidade rosa, mas ele tem uma coisa um pouco mais incensada, um pouco mais quente, pesada. É quase dessa cor mesmo, assim, o perfume. É uma coisa bem quente, cremosa e envolvente e sensual. Enquanto que o Fairy, ele traz aquela coisa mais doce, menina, princesa, mas tem aquela notinha de baunilha pra dar aquela, sabe? Fechada no pacote. E, para finalizar o meu top 10, claro que eu tinha que trazer este perfume, que, assim como o Manifesto, que tá lá no número 1, esse também tem uma das baunilhas mais incríveis que eu já senti na minha vida. E eu tô falando do Dior Addict, que é esse daqui. Esse perfume, gente, meu Deus do céu. Peraí, absurdo. Deixa eu dizer as notas. Ele tem amora, folha de mandarina, jasmin, flor de laranjeira, rosa, baunilha, fava tonka e sândalo. É um floral branco extremamente cremoso. Muito forte, muito sensual, muito elegante. Não é todo mundo que gosta desse perfume. Não é um perfume que agrada a gregos e troianos. Esse daqui você tem que saber usar. E ele é absurdamente incrível. Eu, todas as vezes que uso, recebo muitos elogios dele. Muito, muito, muito. E assim, depois que passam, pera, deixa eu ver, mais ou menos umas 4 ou 5 horas depois que eu apliquei, aí a baunilha vem e pá, e toma conta. Esse perfume fixa mais de 16 horas na minha pele, gente. É absurdo. Se eu ficar sem tomar banho, ele vai, eu acho que até 24 horas na minha pele. Não preciso reaplicar. Tanto que eu tenho um frasco aqui de 30 ml, já tenho anos que tem esse frasco, ele ainda tá por aqui, ó. Tá bem aqui, assim. Porque não precisa passar muito, gente. Esse daqui, ele exala muito, ele fixa muito, ele projeta muito, ele tem muita baunilha, muita baunilha. E é um floral branco abaunilhado, chiquérrimo. E eu acho ele, assim, absurdamente incrível. Uma das melhores baunilhas que eu tenho na coleção. E agora vamos para as nossas menções honrosas. Eu não poderia deixar de fora, de jeito nenhum, o 122 da Tipos, que é o inspirado no Pink Sugar. E esse também tem uma nota de baunilha, que é linda, maravilhosa. Ele vai bem na linha do Delicious Vanilla. Só que ele traz a nota de algodão doce, né, ele tem frutas vermelhas, ele tem uma coisa assim. Ele não é tão doce quanto o Delicious Vanilla. Eu acho porque ele contém a nota de folha de figo. Então, dá uma, sabe, uma coisa um pouquinho mais azedinha para o perfume. Mas ele tem notas de, repara, é muita nota. Framboesa, laranja, folha de figo, bergamota, algodão doce, alcaçuz, bagas vermelhas, morango, lírio do vale, caramelo, baunilha, almisca, fava tonca e sândalo. É praticamente uma festa de criança aqui dentro, mas é um perfume sensual. É um perfume que traz uma sensualidade incrível e é absurdo, assim, quando todas as vezes que eu uso, como os homens elogiam. Eu não sei o que é que acontece, mas todas as vezes que eu uso esse perfume, a maioria dos elogios que eu recebo são dos homens. As mulheres, às vezes, falam assim, ah, esse aqui cheiro docinho, o sol diz assim, ah, que cheirinho docinho, cheirinho de bala. Os homens já vêm logo perguntando, que cheiro é esse? Nossa, que delícia, que perfume é esse? Menina, que delícia, que delícia. Eles adoram. Então, meninas, estão afim de conquistar aí, ó. Taca um 122 da Tipos, que é babado. E o próximo que eu trouxe para vocês, que é uma menção honrosa também, é o Tresol Lanui Alafoli. Eu não trouxe o Tresol Lanui tradicional. Ai, meu Deus, eu trouxe esse Alafoli, porque eu acho que ele é mais sensual, mais envolvente, mais incrível do que o original. Sério. Ele tem notas de groselha vermelha, pimenta rosa, pera, bergamota, rosa damascena, violeta, peônia, jasmin, baunilha de bourbon. Essa baunilha é maravilhosa. Fava tonka, benjoim, noz moscada, ambroxan e patchouli. Gente, imagina um perfume de rosas, de frutas vermelhas e baunilha. Essa baunilha quente, envolvente, gostosa, com essas notas de rosas, uma rosa bem escura, com frutas vermelhas. E ele é sensualíssimo, sensualíssimo. Eu acho que se você tá afim de conquistar qualquer pessoa, com certeza, esse é um dos perfumes mais sensuais que eu tenho na minha coleção. Esse é um perfume que eu uso com parcimônia, não é todas as vezes que eu uso esse perfume. Geralmente, eu uso esse perfume quando eu realmente tô querendo impressionar. E sempre dá certo. Sempre dá certo. Todas as vezes que eu uso, eu recebo muitos, muitos, muitos elogios. E tá aqui mais uma menção honrosa que eu precisava trazer pra vocês. E esses são os meus favoritíssimos da coleção, que contém a nota de baunilha. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer outros top 10, com notas, sei lá, de jasmin, de flor de laranjeira e tal. E vocês podem ir me dando dicas aqui. Deixa aqui nos comentários quais são os outros ingredientes que vocês querem que eu faça. Tipo um top 5, top 10, top 3. Se não tiver top 10, a gente vai fazendo alguns tops aí. E eu vou trazendo pra vocês, porque eu amei trazer esse vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostaria muito também se vocês deixassem aqui nos comentários quais são os perfumes de baunilha que vocês mais amam na coleção. Por que que vocês gostam dele? O que que eles trazem, assim, de, sabe, de sensualidade pra vocês? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.